Qualquer área ou você está voltado para uma área mais específica? Hoje a gente trabalha muito com a área cível, a gente tem muitos processos hoje contra a criminosa Vale lá em Brumadinho e temos parceiros também, equipes que a gente consegue atender em todas as áreas. Mas é muito legal o nosso escritório, quero te convidar para ir lá tomar um café lá, e ajudar também, porque acho que essa troca de experiência e olhares é muito importante, muito importante mesmo. E eu vejo isso quando a gente fala de troca de olhares, às vezes quando eu estou viajando, às vezes eu estou fora, às vezes até que em lugares próximos mesmo, a gente vê várias cidades pequenas em Minas Gerais, tão bonitas, tão bem cuidadas, cidades que têm pouco recurso e a gente vê o cuidado que tem ali do poder público, o quanto que o prefeito ali ama as pessoas, ama a cidade. E eu fico tão triste quando chega em Brumadinho, porque é tanto dinheiro, gente, Brumadinho hoje deve ser uma das cidades mais ricas hoje do país e infelizmente nós temos uma cidade lá totalmente abandonada. E quem está de fora... Jogar literalmente na lã. Literalmente, literalmente. É assustado. E a Vale, ela faz uma propaganda, as pessoas acreditam que a cidade foi reparada, que está todo mundo com muito dinheiro, muito rico, com várias indenizações. É mentira. Isso é mentira. Hoje nós temos familiares de vítimas fatais, que a Vale brutalmente matou, que até hoje não foi indenizado. E nós sabemos como é indenizado. Porque somos da lei, então sabemos como... Exatamente, nós estamos caminhando para quase cinco anos do crime. Já há cinco anos do crime da Vale e nós temos hoje atingidos familiares que até o momento não foi ali. Não posso dizer nem contemplado, é indenizado mesmo. Porque não existe contemplação pelo que a Vale fez. A Vale destruiu não só ali as 272 vítimas que foram brutalmente assassinadas pela Vale, porque a Vale sabia, ela tinha relatórios ali... Ela tinha os relatórios verdadeiros, e a gente vê dentro da investigação que a Vale alterou os laudos, ela pagou para alterar. Então a empresa também que alterou os laudos, ela também é criminosa. O promotor que fez a elaboração é amigo do Humberto, professor de Direito Civil que a gente tem em comum, oficial da reserva também, gente finíssima. Grande professor. Sabe o que todo mundo chama para Paraninfo? É ele. E aí o promotor que fez, eu acho que aquele termo de acordo, né? Ou elaborou um dos, né? Era colega, eu lembro que ele abordou muito sobre o dano. Uma das aulas que ele ministrava. É Humberto Macedo. O nome do promotor, eu não lembro não, o que fazia lá. Era promotor, não era procurador. Ele sempre levanta muito esse lado do ambientalismo. Porque o dano ambiental hoje em dia... Inclusive, Albertinho, eu te aguardando aqui, viu? A gente tem que tomar cuidado o tempo todo. E isso aí é um exemplo que Minas Gerais está fadada a sofrer bastante dano por conta da gente ser aí, de certa forma, já por nossa subsistência mesmo estatal, de minério e tudo, é abusada. A gente vê o que... É o resultado. A Vale destruiu o Rio Paropeba. Destruiu, destruiu. A gente vê que o Rio Paropeba hoje... Até voltar alguma coisa? Tem tempo ou não tem tempo? Não tem tempo, hein? A empresa está lá gastando milhões, milhões e milhões e a gente não vê o resultado. A gente não vê o resultado. E a cidade recebendo recursos o tempo inteiro, né? A prefeitura cada vez com o cofre abarrotado de dinheiro, assim, de dinheiro mesmo. Mas infelizmente, esse dinheiro não chega no atingido, não chega ali no morador, ele não vê. Toda vez que eu vejo...